Flores. De um pequeno degrau dourado, entre os cordões de seda, os cinzentos véus de gás, os veludos verdes e os discos de cristal que negrecem como bronze ao sol, vejo a digital abrir-se sobre um tapete de filigranas de prata, de olhos e de cabeleiras. Peças de ouro amarelo espalhadas sobre a ágata, pilastras de mognos sustentando uma cúpula de esmeraldas, buquês de cetim branco e de finas varas de rubis rodeiam a rosa d'água. Com um deus de enormes olhos azuis e de formas de neve, o mar e o céu atraem os terraços de mármore, a multidão das rosas, fortes e jovens. Flores. Poema de Arte ou Rabel. Para quem não sabe ainda, Jean-Nicolas, Arte ou Rabel, foi um poeta francês. Produziu suas obras mais famosas quando ainda era adolescente, sendo descrito por Paul James à época. Como poeta de língua francesa, que soube desde a qualidade dos sentidos manifestar sua poesia e predileção pela linguagem humana, nasceu no dia 20 de outubro de 1854 em Charleville-Méziers, na França. Morreu no dia 10 de novembro de 1891 em Marseille, também na França. Flores de um pequeno degrau dourado entre os cordões de seda, os cinzentos véus de gaze, os veludos verdes e os discos de cristal que enegrecem como bronze ao sol. Vejo a digital abrir-se sobre um tapete de filigranas de prata, de olhos e de cabeleiras. Peças de ouro amarelo espalhadas sobre a ágata, pilastras de mogno sustentando uma cúpula de esmeraldas, buquês de sete em branco e de finas varas de rubis rodeiam uma rosa d'água. Como um deus de enormes olhos azuis e de formas de neve, o mar e o céu atraem os terraços de mármore, a multidão das rosas fortes e jovens. Gosta desse poema? Então curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos curtos todos os dias, um pela manhã e outra tarde. Literatura, política, espiritualidade, música, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado. Uma própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. Renda básica, universal já. O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo que consome.